Oferecimento, Grupo Empresarial Parex. Jornal Noroeste. Prefeito de Vazante anuncia projeto de piso salarial para professores. Alberto Pinto Coelho participa do lançamento do Hospital Mater Dei do Contorno. É um pronto-socorro que vai ter raio-x, tomografia e laboratório dentro das suas próprias instalações, de tal maneira também que a pessoa não precisa ficar indo e vindo dentro da unidade hospitalar. Confira a programação de shows para a Fenomílio de 2014. A Escola JK apresentou seu projeto Copa do Mundo de 2014, neste 31 de maio. Todo o trabalho que a gente faz aqui na escola, a gente sempre conta com a colaboração dos alunos. E toda essa parte de ornamentação ficou por conta dos alunos. Veja a programação dos shows para a Fenomílio de 2014. A Escola JK apresentou seu projeto Copa do Mundo de 2014, neste 31 de maio. A Prefeitura iniciará a construção da ponte do bairro Novo Horizonte e Espaço da Agricultura Familiar e Feira do Agronegócio São Destaques na Fenomílio de 2014. A paróquia de Nossa Senhora da Lava recebeu na noite de 1º de junho seu novo paro. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Noroeste que está no ar. Sobre o projeto do piso salarial para os educadores, o prefeito José Benitito está confiante na aprovação dos vereadores. O projeto será enviado à Câmara Municipal de Vazante nas próximas semanas. É com satisfação que ele informa a população que vai enviar para a Câmara um projeto que é um sonho para todo educador. Enviará o projeto do piso salarial para a educação para todo profissional municipal que tem como função educar nossas crianças e jovens. Seremos a única cidade do Noroeste de Minas em que o educador possuirá um piso salarial reajustado conforme o NPC. Mas para isso, depende dos nossos vereadores aprovarem este projeto e o doutor José Benitito espera que ele seja aprovado. E o governador de Minas, Alberto Pinto Coelho, participou neste sábado 31 de maio em Belo Horizonte da abertura do 5º Seminário de Gestão em Saúde do Mater Dei, que começou a funcionar já neste domingo 1º de junho. Representantes de diversas instituições participaram do lançamento da nova unidade do Hospital Mater Dei, que fica na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte. Com 65 mil metros quadrados de área construída, 10 salas de cirurgia e 2 andares para internação, o hospital entra em operação parcial em 1º de junho. O pronto-socorro começa a funcionar integralmente e vai atender até 2 mil pessoas por dia. Entre as suas diversas características, existe um pronto-socorro também, um pronto-atendimento, que foi extremamente estudado quando ele estava sendo construído. É um pronto-socorro que vai ter raio-x, tomografia e laboratório dentro das suas próprias instalações, de tal maneira também que a pessoa não precisa ficar indo e vindo dentro da unidade hospitalar. O governador Alberto Pinto Coelho falou sobre a importância da unidade para a saúde suplementar de Minas Gerais. Nesta data tão significativa, que celebramos uma nova conquista para Belo Horizonte, para Minas, para todos, de uma nova unidade do Mater Dei, o fazemos num compromisso da renovação daqueles que cuidam do que há de mais precioso, que é a vida, através deste encontro e de um seminário que cuida exatamente da renovação, desse compromisso com a qualidade, com a excelência, o quinto seminário de gestão de saúde. Com certeza, essa é uma boa opção para quem pretende participar da Fenomílio 2014, mas que não quer encarar a maratona de shows. Os vazantinos que não pretenderem adquirir passaportes da Fenomílio 2014, poderão comprar ingressos diários. Os preços das entradas já foram definidos pela diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas. As entradas vão de 20, o ingresso mais em conta, até R$ 100,00 nos dias de maior movimento. No dia 6 de junho, tem Fernandes Sorocaba, Capital Inicial e Tomate. Terá ainda Ivete Sangalo, Luan Santana, entre outros. E no dia 12 de junho, tem a transmissão ao vivo do Jogo do Brasil contra a Croácia. A construção da ponte que liga o centro de vazante ao bairro Novo Horizonte está em fase de projeto e avaliações. A ponte ligará a rua Claro de Minas à rua Senador Domício Goldinho. A construção desse acesso irá beneficiar os moradores dos bairros Novo Horizonte, Nova Esperança, Vazante Sul e Antônio Secretário. Além de diminuir aproximadamente 60% do tráfego de automóveis e pessoas na Avenida Paracatu, proporcionando assim maior segurança à população. E a Escola JK apresentou na manhã de 31 de maio o seu projeto Copa do Mundo 2014, um trabalho feito por alunos em busca de mais conhecimento e cultura. O futebol é uma das maiores paixões do povo brasileiro. E a Escola JK, visando um trabalho interdisciplinar e cultural, envolveu seus alunos em danças, leituras, pesquisas, discussões e debates. E veio por meio deste nos contar um pouco de cada país que disputará o Mundial aqui no Brasil, servindo de conhecimento tanto para os alunos como para os que presenciaram este trabalho. Achamos importante para eles pesquisarem e expondo através de estandes e os outros alunos todos visitando esses estandes, nós teríamos a oportunidade de, através desse projeto, todos os alunos do JK, eles iam conhecer o básico, pelo menos, de todos os 32 países participantes da Copa do Mundo 2014. De quatro em quatro anos, seleções de futebol de diversos países se reúnem para disputar a Copa do Mundo de futebol de campo. Este é um dos maiores eventos do planeta e realizá-lo no Brasil é sonho de muitos. E para conhecermos um pouco de cada país que receberemos no Brasil pela Copa do Mundo de 2014, vários estandes nos apresentaram um pouco dessa cultura temática. A Espanha é localizada no sudeste da Europa. A economia dela, da Espanha, é produtos agrícolas, é a pecuária, é a mineração e a indústria. A língua que eles falam lá é a castelhanha, os pratos que são palha, caspate e pisto. A gente fez uma bebida típica, que é a sangria. A gente está lá, eles almoçam entre duas e as quatro da tarde. Suíça, ela fica no centro-oeste da Europa, né? A capital da Suíça é a Berna. E na Suíça, a população dela é 7,6 milhões de pessoas. E essa estimativa é de 2012. A data que ela foi fundada, a data nacional dela, foi 1º de agosto. Aqui tem a omelete de queijo, aqui o bolo de chocolate, que lá na Suíça eles chamam de bolo doce. Aqui é batata com queijo derretido e aqui é fundilê, é uva com chocolate. Aqui a gente está representando um prato típico da Inglaterra, que no caso é os bungers, que é basicamente purê de batata com salsicha, que é só uma forma mesmo de mostrar, de representar alguma coisa da Inglaterra, o que eles comem. A Grécia tem como sua capital Atenas, a sua língua oficial é o grego moderna, o seu relevo é o ponto culminante, que é cheio de relevo. Suas principais produtos é o algodão, a azeitona, fumo, ortiças, tem a uva, o pão, a carne, que é muito consumida lá. Seus filósofos muito importantes eram Platão e Sócrates. Tem o vinho, que é muito consumido também. E essa moeda é a unidade básica Dráxima. A Grécia, o número de habitantes da Grécia são 10 milhões e 541 mil habitantes. A distribuição são 66% urbano e 34% rural. Os gregos foram resultado do encontro de inúmeros povos. A primeira influência notável veio da chamada civilização cretense, que atingiu o esplendor entre 2000 a.C. e 1100 a.C. E assim como no Brasil, vários outros países também têm suas estrelas do futebol. E já tiveram seus momentos de derrotas e vitórias neste grandioso evento mundial. Com essa Copa de 2014, vai ser a quarta participação de marca em Copas. Com essa quarta participação, isso mais longe que ela chegou foi na quarta de finais, na Copa de 2002 na Alemanha. Início jogando contra o Brasil. Os ingleses ganharam a primeira Copa deles foi em 1966 contra o Uruguai. Primeira Copa deles. E em 1990, o plantel comandado por Bob Robson chegou perto de igualar as conquistas. Mas os ingleses acabaram eliminados pela Alemanha. Em 2010, o técnico Fábio Copilho prometeu priorizar os jovens e cumpriu a palavra. Então eles tentaram igualar, ganhar mais Copas. Mas depois de 66 fracas, eles não tiveram muita sorte na Copa do Mundo. A Coreia do Norte perdeu de 3 a 0 para a União Soviética. Ficou empatada com o Chile de 1 a 1. Ganhou da Itália de 1 a 0. E perdeu para Portugal de 5 a 3. Aí na partida da Copa de 2010, ela perdeu para o Brasil de 2 a 1. E para Portugal de 7 a 0. E do Cosma Fim de 3 a 0. A Argentina é bicampeã. Ela ganhou em 1978 e 1986. E todo este trabalho foi organizado totalmente pelos alunos. Suas pesquisas, sua ornamentação, tudo preparado para melhor mostrar à sociedade um pouco deste mundo do futebol, que é a paixão nacional de todo brasileiro. Todo o trabalho que a gente faz aqui na escola, a gente sempre conta com a colaboração dos alunos. E toda essa parte de ornamentação ficou por conta dos alunos. Então, tudo o que foi colocado, cartazes, faixas, tudo por conta dos alunos. E, assim, de forma impressionante, eles resolveram pintar todas as bandeiras dos países que estarão participando na Copa de 2014. Então, com a iniciativa deles, com a participação deles, tudo por parte deles que aconteceu. Então, quando foi para fazer a pintura, nós falamos, não, é muito ousado, vai ter uma demanda de trabalho muito grande, a gente não consegue. Mas os alunos se organizaram e eles fizeram. Todo esse trabalho que aconteceu aqui na escola JK, foram os alunos quem trabalharam. O Espaço da Agricultura Familiar será um local de divulgação e comercialização dos produtos da agricultura familiar, sendo coordenado pela Equipe Técnica de Bem-Estar Social da EMATER. Um estante irá abrigar cerca de 50 expositores de 15 municípios com produtos fabricados por pequenos produtores da região. Os visitantes poderão adquirir desde alimentos como queixo minas artesanal, doces, geleias, conservas e biscoitos, até peças artesanais do tipo bordados, tapetes e cestos. Esse espaço nasceu da necessidade de se divulgar os produtos da agroindústria familiar para o público urbano. São produtos de alta qualidade que se encontravam à margem do mercado consumidor por falta de estratégia de marketing. Nesta terça-feira, uma frente fria atua no litoral do estado do Rio de Janeiro e desde o tempo estava em grande parte do sudeste do país. Em Minas Gerais, o tempo deve ficar nublado com chuva no centro, zona da mata, rio doce e oeste. Nas outras regiões mineiras, o tempo deve ficar parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Na região metropolitana de Belo Horizonte, o dia será de tempo nublado com chuva. Confira como fica a temperatura em vazantes e cidades vizinhas. Em Paracatur, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Lagamar, mínima de 21 e máxima de 29 graus. E em vazante, mínima de 20 e máxima de 30 graus. E considerado um dos maiores vilões da saúde humana, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde no Brasil. Estima-se que 200 mil mortes por ano sejam decorrentes do uso do cigarro e 7 mortes por dia por causa do tabagismo passivo. A dependência em relação ao fumo faz com que os fumantes se expunham continuamente a mais de 4.720 substâncias tóxicas, fazendo com que o tabagismo seja fator causal de aproximadamente 50 doenças diferentes, destacando-se as doenças cardiovasculares, o câncer e as doenças respiratórias obstrutivas crônicas. E a paróquia Nossa Senhora da Lapa recebeu na noite de 1º de junho, com muita fé e amor, o seu novo paro com Geraldo Marconi da Silva. O Santuário de Nossa Senhora da Lapa ficou lotado de fiéis para acolherem de braços abertos o seu novo paro. O momento foi de muita alegria, expectativa e ansiedade para os que participaram dessa celebração para verem de perto a posse do novo líder da nossa paróquia. A celebração de posse contou com a presença do Bispo Diocesano Dom Jorge Alves Bezerra, entre outros líderes presbiterianos e muitos fiéis e devotos de Nossa Senhora da Lapa. De frente a uma grande multidão de espectadores, o padre Geraldo Marconi confirmou a sua profissão de fé, recebeu as vestes do símbolo de Jesus e as chaves do Sacrário, onde ele cuidará da vida espiritual da nossa sociedade, fazendo oficialmente sua primeira oração paroquial. O parco também recebeu o óleo santo, que ungirá o coração de todos os fiéis. Os livros de registros financeiros, batismos, matrimônios, foram entregues em mãos do parco para seus maiores e devidos cuidados. Muito emocionado, o parco presenteou a todos ali presentes com uma linda canção emotiva em sua bela voz e foi fervorosamente aplaudido de pé por um santuário lotado de devotos. A celebração de posse foi um momento de muita emoção e satisfação para os fiéis que compareceram ao santuário. Nossa, é um momento lindo, maravilhoso, sem palavras, fiquei sem palavras, me emocionei o tempo todo durante a missa. O padre Vandescer, como se diz, foi muito bom para nós, né? Espero que o padre Geraldo seja igualmente ele, né? Nossa, ela está muito feliz. Nós estamos muito felizes com o novo padre. E o bispo Dom Jorge nos fala como é poder realizar uma posse de um parco em uma paróquia tão devota como é de vazante e faz agradecimentos e pedidos a toda a comunidade da paróquia de Nossa Senhora da Lapa e dá a sua bênção. Agradeço muito a Deus e dou a minha bênção para todos, para que chegando esta bênção aos enfermos, aos idosos, aos encarcerados, às crianças, né? Aos nossos adolescentes e queridos jovens. A todos eu abençoo de todo o coração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E por hoje é só. Essa edição do Jornal Noroeste fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite e até a nossa próxima edição amanhã às 18h15. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto